Começa hoje o tradicional rodeio de Potirendaba, serão quatro dias de festa e hoje quem sobe ao palco é a dupla Zeneto e Cristiano e olha só a entrada é de graça. Venda de camarotes esgotada, centenas de permanentes vendidas. Os organizadores do rodeio de Potirendaba estão otimistas. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 50 mil pessoas participem da festa que deve movimentar a economia de toda a cidade durante os quatro dias do evento. Os turistas vêm, o comércio se aquece e a população fica feliz. Além de entretenimento para a população, a festa também gera empregos. A grade de shows traz artistas de peso, como Zeneto e Cristiano, Antony e Gabriel, Jades e Jadson e Gustavo Lima. Isso sem contar o rodeio em touros e cavalos. A gente está trazendo prova do laço, prova do tambor e ressuscitando a montaria em cavalos. Então o nosso diferencial hoje é o público voltado para o rodeio e com dois shows de graças, a Neto e Cristiano hoje por entrada franca e a Antony e Gabriel amanhã. Um show de alto nível hoje para o público que quiser vir, a entrada é franca. A intenção é fazer um verdadeiro resgate do prestígio das festas de peão da cidade, que sempre foram bastante tradicionais. O recinto de Potirindaba fica na rua Aquiles Malvese e hoje o show com a dupla Zeneto e Cristiano tem entrada também de graça.